Muito boa tarde, hoje a responsabilidade de abrir no Jardim o último dia do Festival N2. Sim, a responsabilidade mas também o privilégio, não é? Nós não tivemos a oportunidade de tocar aqui, mas pelo que vejo parece-me um sítio perfeito para uma ótima noite de concertos. O facto de estar um palco um em frente ao outro causa alguma estranheza ou já tinhas visto noutros sítios? Olha, por acaso estava a comentar isso há bocado, em festivais de grandes dimensões às vezes é relativamente comum, apesar das distâncias serem diferentes, não é? Tens vários palcos, isso permite que haja-se a música e não haja grandes intervalos, não haja momentos de silêncio e as pessoas tenham sempre concertos para ver. Confesso que assim, particularmente este setup, dois palcos frente a frente e tão próximos, acho que nunca tinha visto, mas acho uma ideia super interessante. É a primeira vez em Chaves? Eu vou dizer que sim, não sei muito bem, não me recordo, já demos muitos concertos, não me recordo só uma vez já passámos aqui. O que é que podem esperar os festibuleiros para esta noite? Bem, do nosso lado acho que podem esperar um concerto que vai ser de grande entrega, de grande prazer, de grande paixão, estamos com muita vontade de tocar, temos um disco ainda relativamente recente que ainda nos entusiasma muito tocar ao vivo, portanto todos os concertos têm estado a ser, acho eu, bastante interessantes e bastante intensos do ponto de vista de performance. Portanto acho que para quem estiver aí nós vamos dar tudo aquilo que conseguimos dar. Estamos aqui mesmo ao lado do quilómetro zero da Nacional 2, a estrada mais longa de Portugal, vocês também percorrem Portugal de uma ponta à outra. O que é que se pode dizer depois destes dois anos de pandemia? Como é que vocês estão a sentir o pulsar do público nos concertos por onde têm passado? Eu acho que as pessoas estão com muita vontade de ter vida, não é? De viajar, de apanhar aviões, de ir de férias, de ver concertos, de no fundo recuperar tudo aquilo que lhes foi retirado durante este período infelizmente bastante trágico, não é? Portanto o que nós temos sentido é ainda mais calor e ainda mais a entrega das pessoas nos concertos. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, então. Até logo. Até já. Até já. Tchau.